E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Antes de apresentar o que nós vamos fazer aqui hoje, eu ia pedir para você curtir esse vídeo, espalhar para os amigos. Se você ainda não está seguindo o canal, dá essa força para nós, segue o canal. Nós estamos em busca de 10 mil seguidores. Então é muito importante que você nos dê essa força, passe para os amigos, pede para seguir. Vai ver os vídeos antigos aqui. O entrevistado de hoje, na verdade não é entrevista, a entrevista já foi. A gente tem uma entrevista do Moisés, do Mestre Moisés, já no canal. Vai lá dar uma conferida muito bacana, ele contando a história dele. E o propósito do vídeo de hoje é essa nova série, que é Conheça o Seu Mestre. Conheça o Mestre, né? Então hoje, nós vamos trocar aqui uma figurinha, fazer um bate-bola e algumas perguntas, para a gente se aprofundar na personalidade e vocês assim, conhecer um pouquinho do mestre fora do tatame, fora das quatro linhas aí do Jiu-Jitsu, né? Então, vamos fazer esse bate-bola. Então, nós estamos aqui com o Moisés Murad, que é o fundador da Lotus e também o fundador da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Esportivo, a CBJJE, que todo mundo conhece, né? Então, é uma grande honra para nós ter mais uma vez o Mestre aqui no canal. Vamos direto, Mestre, vamos direto, tá? Mestre, o que a arte marcial trouxe na sua vida? Bom, a arte marcial trouxe uma formação intelectual, trouxe discernimento, trouxe capacidade intelectual, bagagem e conhecimento mental, né? E físico e também muita segurança. Que bacana. Mestre, com quantos anos está hoje? 55. Aí, ó. Também juventude, né? Trouxe juventude. É, porque a arte marcial mantém a pessoa mais jovem, né? Mestre, um mestre. Cita um mestre. O que pode ser? Tanto na vida, como do tatame? Ou os dois? Ah, eu procuro ter muitos mestres, né? O universo nos envia muitos mestres. Mas eu vou citar os das artes marciais, né? Eu tive um convívio aí muito próximo e que me trouxe essa grande bagagem filosófica aí da luta. O mestre Saraiva, o mestre Octávio, o mestre Naum, o mestre Kavazaki, o mestre Sum, o mestre Tam, são os que fizeram a minha linhagem, os ensinamentos e minhas linhagens. Maravilha. Dentro do âmbito do jiu-jitsu, um golpe ou uma técnica favorita? Ah, hoje o meu favorito já foi o armeloque, né? Hoje é mais o katagatame. O jiu-jitsu, ele vai se moldando conforme a gente vai também mudando, né? Exatamente. Antes mais jovem, mais maleável, né? Era o armeloque de tudo quanto é jeito. Agora é mais o katagatame, que é uma técnica mais tranquila e muito eficiente. Vamos em frente. Mestre, na hora da luta, com toda a sua experiência aí de tatame, né? E de alguns campeonatos que eu sei, tem muitos aí pela vida. Na hora da luta, aquele momento antes, né? O que que passa na cabeça? É o vazio pleno, né? Na filosofia oriental chinesa, fala que é o vuvei, né? É o não agir, é o não fazer. Você está vazio, pleno, para que você possa estar mais hábil, mais rápido para o momento. O que acontecer? Você não foca em nada, você fica vazio. Ok. E para aquele pessoal que está vendo esse bate-bola e ainda está numa jornada, né? No começo da jornada da arte marcial, qual uma dica para ele tentar ter esse vazio, que é um estado, assim, de calmo, né? Muito de zen, vamos dizer assim, né? É, o ideal é sempre para o lutador, né? Que a orientação que eu passo é sempre aquecer bem. Você está sempre aquecido e depois você fica concentrando na sua respiração. Esvaziar o pensamento, né? Você tirar aquele pensamento, se o adversário é bom, se é difícil, o que você já tinha que pensar, você já pensou na estratégia e tudo mais. Agora, aquele momento de esvaziar a mente, você está pronto para tudo. É o guerreiro, você está pronto para tudo, né? Nervoso, todo mundo fica. Isso é normal. E com o tempo, você vai dominando esse nervoso, esvaziando a sua mente. Esse é um trabalho, você poder entrar com mais tranquilidade na luta. O que que... Falando disso, né, tudo, dessa pergunta anterior, na verdade, o medo. O que que significa o medo para um artista marcial? O medo é precaução. O medo é parte da estratégia. É o estímulo da estratégia. É você ter astúcia. Esse é o medo. E você pegar ele, somar na estratégia para poder enfrentar o adversário ou o que você tem que resolver. Faz do medo o seu aliado e não o seu inimigo, né? Exatamente. Como aliado. O medo, ele é um estímulo para a sua estratégia, para a sua precaução, para a sua busca da luta e da vitória. Perfeito. Mestre, qual que é a sua maior vitória na vida? Aquela que você elegeria? Isso foi o meu grande... Minha maior vitória é os meus filhos, é ter tido os meus filhos, né? Essa é a maior vitória, né? Os meus samuraisinhos, os meus ajudantes, os meus amores, né? Meus filhos, né? Tem quantos filhos? Então, eu tenho o Yuri, que é o mais velho, que me ajuda nos eventos. O Caron, que ele é mais artista, né? Que é a parte de teatro, eu juro mais. Ele ajuda na academia também, na organização da Lotus. O Mohamed, que é ainda jovenzinho, sete para oito anos. E logo vem mais um aí, que é ou o Sharif ou a Sara. Estamos esperando, não precisamos examinar ainda. Que legal! Está a família crescendo. É, importante. Legal, vamos em frente. Agora, falando que tem um filho aí que gosta de arte, vamos falar de alguma arte aí. Ou de uma arte que eu gosto muito, que é a música. Uma banda ou um cantor preferido? Você precisa conhecer o meu filho Caron. O Caron é um talento. Ele toca muito bem vários instrumentos, canta violão, toca violão, canta. Ele é maravilhoso, viu? Quando você vier aqui, você vai conhecer o Caron. Mas eu, assim, eu sou eclético, Padião. Eu gosto desde o samba, o forró, o rock. Para mim, assim, eu sou super eclético. Tem um dia, assim, na sexta-feira, domingo, eu gosto de escutar samba. Mas a minha, a música que eu gosto mesmo, você vai achar esquisito. Mas é o tango. Porque eu sou... Eu danço tango, né? Eu gosto muito do tango. Ah, lembrei. Na entrevista do mestre aqui, ele falou do tango. Eu lembrei agora. A entrevista já tem um bom tempo. Vão lá ver, pessoal. E eu até perguntei, né? Que essa questão da dança na arte marcial, ela tem uma correlação bem legal. Inclusive, alguns dos grandes, né? O Bruce Lee, por exemplo, ele dançava, né? Isso é importante. Sim, tem muito a ver. Porque, na história, o guerreiro, quando ele voltava da batalha, quando ele voltava, ele fazia a comemoração dele dançando, né? Legal. A dança faz parte. É uma estratégia. Tanto é que a dança, por exemplo, ela é baseada no abraço de uma maneira que fica livre o lado que você necessita pegar a espada, né? Para batalhar. Porque a dança, ela nasceu, a dança 2 nasceu com os guerreiros. E ela dançava de uma tal postura com a espada do lado. Que legal. E um tango, seria um de Carlos Gardel ou seria outro? Então, o Gardel é mais antigo, né? O Gardel é precursor. A gente dança tangos, assim, mais... Um ritmo mais... Contemporâneo. Quatro por dois, né? Então, essa que mais a gente gosta, a orquestra que a gente mais gosta é Darienzo, Pichuco. Tem várias... Tem muitas... Por incrível que pareça, tem muitos tangos antigos aí que a gente dança em três, quatro, cinco horas e não repete a música. Por isso que é legal essa entrevista. A gente vai conhecer o mestre aqui, ó. E cita o livro. Cita o livro. O livro é o Medinho Cabeceira, que eu uso aqui no Altar. É o Tao Te Ching, escrito por Lao Tzu. Que é o livro fundamental do Jiu-Jitsu. Interessante. Fala um pouquinho mais sobre. Então, o Tao Te Ching é um dos livros mais antigos, escrito, né? Ele, mais ou menos, deve ter aí mais de quatro mil anos, cinco mil anos, por aí. Lao Tzu foi considerado o maior sábio da China. E quando ele... Lao Tzu, na tradução em chinês, quer dizer... Jovem velho. O jovem que nasceu velho. Característica de sábio. E quando ele estava se retirando para o extremo oeste, depois de já ter trabalhado muitos reinados e tudo mais, ele estava indo embora para o extremo oeste. E um guarda da fronteira reconheceu. Ele falou assim, não, o do Alto Sul? Sou. O do Alto Sul, você não escreve um livro para mim, por favor? Antes de você ir embora. Aí disse que o Alto Sul ficou ali uns dias, nessa fronteira, escreveu esse livro. O Dalton King, que tem cinco mil caráteres. Porque o Lao Tzu falava que cinco mil é o limite do humanamente possível. Ele fez exatamente cinco mil caráteres. E nesse livro, fala muito sobre suavidade, de você ser brando, você ser como a água no vale, que a água não despreza nada. Ela vai no último lugar, ela tem a humildade da água, ela faz o contorno. É todo o princípio do Jiu-Jitsu. Esse livro é difícil de achar? Não, é muito fácil. Isso aí é... Esse livro aí, com certeza, você deve baixar na... Hoje em dia, na internet, você deve baixar de graça. Perfeito. Olha aí, pessoal. Mas tem várias... Tem várias traduções. O que eu uso é a mais... Fiel. Linha mais direta da Emos. Da Emos. Editora Emos. Editora Emos. Olha aí, que dica preciosa, hein, para quem quer estudar. Mestre. Muito preciosa, muito preciosa. Um filme. Ah, filme, agora você me pegou, hein? Tantos filmes, hein? Cita alguns, não tem problema, não. Eu gosto muito de filme histórico, né? Bom. Eu gosto de filmes, assim, As Cruzadas, Reitor. Os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu gosto de filmes, assim, filmes, coisas que aconteceram, realmente, né? Entendi. Minha linha. Documentário. Eu gosto também. E um lugar, mestre, de tantas andanças aí, pelo Brasil, pelo mundo? um lugar. Então, graças a Deus, o jiu-jitsu me proporcionou muitas condições de viajar, né? Eu, graças a Deus, eu conheci mais de 40 países, e inúmeras cidades. Mas o Brasil não perde nada para essa beleza do exterior, né? Apesar que tem lugares também maravilhosos. Mas, assim, um equilíbrio que eu gosto muito de praia, natureza e cachoeira. Eu acho que, para mim, o equilíbrio melhor de cidade é Iabela, que é aqui pertinho de São Paulo. Sim. É bonito mesmo, né? Eu vou sempre. É bonito mesmo. Adoro cachoeira, e meditar, exercitar na cachoeira. Legal. Olha aí, ó. Bom, paulista, todos conhecem, né? Mas quem não é de São Paulo, está aí uma super dica, aí. Fica o quê? Umas três horas de São Paulo, né? É, três horas de São Paulo, e lá é muito famoso pelos borrachudos, né? É, nos cantores tem aquele borrachudo. Mas é muito legal. Quando eu soube a história do borrachudo, eu achei mais interessante, porque o borrachudo só sobrevive em águas extremamente puras. Interessante. Bom, né? Lá só chega com balsa, né? Então, tem toda essa questão, né? É muito legal, pessoal. É uma super dica aí, ó. Para quem quiser curtir natureza, né? E até tem um centrinho bacana lá. É um lugar bem legal mesmo. É, o litoral norte de São Paulo todo é lindo, né? Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilha Bela. São lugares maravilhosos. Show. Mestre, eu ia perguntar um talento que ninguém conhece. Agora é o seguinte, não pode ser a dança. Tem que falar a ordem. Ah, um talento? Que ninguém conhece. Aquela coisa aí que você faz. Quer dizer, o teu pessoal em volta vai saber, né? Mas de repente... Ah, tá. Ah, são duas coisas assim diferentes que eu faço da luta. Assim, a minha família é tudo artista plástico, né? Nós somos desenhistas, minha mãe caliga, ela foi meu irmão, é escultor. Então, a gente tem uma leve tendência aí a artes plásticas. Que legal. É pintura, desenho, até ideograma também eu faço um pouco. E eu também estudei bastante, há bastante anos no Sindicato de Medicina Oriental, acupuntura, né? Poxa. Acupuntura, do IN, tuiná. Então, tem um pouquinho desse dom da cura aí também. É. E eu já falei isso aqui no canal com algumas entrevistas com os mestres mais antigos, a exemplo seu, que o mestre era um cara mais completo, né? Eu me lembro, eu, quando pequeno, treinava no osso, Oswaldo Canivale, meu avô, meu pai, pô, mestre, tô com um problema aqui nas costas. Lá vinha ele e te curava, né? Com aquela mão preciosa e depois luz infravermelha, não sei o quê. Isso em 80, né? Os caras vinham completo, né? Hoje em dia, o pacote do professor era um pouco mais limitado. É verdade. É porque é o princípio da arte marcial, né? Que a gente fala no princípio filosófico, a mesma mão que mata é a mesma mão que cura. É, tá aí, ó. É um grande mestre. É, e tem uma relação muito íntima, mas isso é coisa mais filosófica, né? Porque quando, por exemplo, uma pessoa, ela acerta uma pancada, ou pega um golpe na outra, além de existir o lado físico, existe o lado energético também, né? Porque a pessoa colocou aquela intenção dela no movimento e aquela energia fica no golpe ali, fica no movimento, né? Então o mestre, ele tem aquela condição de chamado dissipar essa energia, dissipar essa tensão, tanto física como energética, né? É, e hoje em dia, né, muitas técnicas orientais estão mais assim à luz dos olhos aí, né? Por exemplo, como o reiki e tal, então a gente entende melhor a imposição de mão e algumas técnicas realmente de musculares ou de colocar movimento. Exatamente. Então, assim, é muita coisa aí que é funcional, exatamente, é funcional e faz parte da nossa cultura e foi, né, com o tempo, muita gente deixou de adotar isso, mas é importante esse resgate, né? que é o coaxo, né? É o coaxo, é o tratamento das lesões das artes marciais e também a prevenção, né? O trabalho de prevenção. Importantíssimo. Veja bem, pessoal, não tem nada contra aos grandes campeões, nada disso, mas o que eu gostaria de fazer é uma reflexão aqui. Antigamente, pelo menos aqui em Santa Catarina, quando eu moro aqui, quando eu vim pra cá, não tinha academia de jiu-jitsu e quando apareceu tinha uma, então você não tinha muita escolha, você tinha que treinar naquele lugar porque era o que tinha. Hoje, o jiu-jitsu está no mundo inteiro e você tem a opção em cada bairro, às vezes, cada esquina, escolher três, quatro academias. Eu acho que esse tipo de material que a gente lança conhece o seu mestre aqui e você tem uma boa opção de escolha. Então, tem as pessoas aí que estão ganhando o campeonato, tem os grandes mestres, tem as pessoas aí pra você escolher. Olha aí que bacana. Eu nem vou dizer qual que é a minha escolha, tá? Fica lá. É, Padiel, é porque tem algumas linhas, né? Quando você coloca o jiu-jitsu como esporte, só esporte é uma coisa, mas quando você coloca ele como arte marcial, você tem que falar alguns aspectos que são muito importantes e você tem que percorrer. Quem quer fazer a linha marcial mesmo, né? que é, primeiro, o jiu-jitsu você pode colocar ele como competitivo, ele é muito importante porque a competição ele faz o... ele se veste como se fosse a guerra antiga, representativo, né? Como fosse o treinamento pra você ir na guerra. Então, a competição é muito importante. A parte da defesa pessoal, né? Muito importante porque a defesa pessoal ela vai simular a realidade do acontecimento de uma possível briga de rua ou um ataque surpresa, né? É imprescindível e ela é praticamente o primórdio do jiu-jitsu, né? É um movimento de autodefesa ou quando o samurai, né? Ou o lutador ele perde a arma dele e ele vai lutar corporalmente. Terceiro, o jiu-jitsu tradicional, né? que é aquele que você você não usa tempo de luta, você não se preocupa com pontuação e você vai se preocupar só com a estratégia da finalização, não importa a posição. Você vai achar a melhor posição pra achar a finalização independente de tempo, independente de peso do adversário e independente de graduação. Muito interessante essa prática. Depois, o coatz, né? Que é a medicina nas artes marciais. Quinto, o lado de você trabalhar é o chi. Respiração, né? A revogração energética, o fortalecimento, o chi-kong, né? E, por último, e tão importante quanto é a filosofia. É você estudar realmente a filosofia, a representação dos ângulos, dos comprimentos, do os, né? rir, né? Do que há aí, né? Do olhar, como você vai pisar, o ângulo, tem toda uma filosofia que envolve isso. Então, esse é o caminho realmente que a gente falou, budô, né? Então, budô, caminho do guerreiro. Perfeito. Estamos caminhando aqui pro fim, uma pergunta pra gente dar uma filosofada aí, seguir nessa linha. Hoje em dia, a gente tá, eu penso, né? num mundo todo cronometrado, robótico, né? Com toda essa tecnologia. Então, você tem o despertador que te acorda precisamente às oito, às nove, às seis, o horário que você determinou. Então, você cria aquela rotina, levanta, você toma o seu café. É tudo muito padrão e eu acho que a pessoa também acaba tendo uma vida no automático, digamos assim. então tem uma uma resposta que eu quero dos professores e mestres que é qual é a diferença de viver, né? Ou estar vivo ou realmente viver? Porque tem muita gente que só tá viva, né? É. Essa é uma reflexão, né? É uma reflexão muito importante, mas as dicas e os estímulos externos é muito importante, porque às vezes a pessoa tá tão focada nisso, aquilo, acorda aquele horário, faz isso, faz aquilo, que ela não consegue enxergar o que realmente é viver, né? E eu acho que viver se começa onde você tem prazer naquelas coisas boas que você faz e que também é boa para os outros, né? Se é uma... Você dentro do universo você tá fazendo o que é bom para você, você se sente satisfeito e faz bem para toda a comunidade, né? Eu acho que essa é uma referência muito importante e você ter tempo para praticar, estudar o que realmente você gosta. Então, as pessoas hoje têm que... Eu acredito que têm que refletir e ela ter o tempo dela de... dedicação no trabalho para a sobrevivência, mas ela ter o tempo dela fazer o que realmente ela gosta. e se possível ela transformar ainda mais, fazer aquilo que ela gosta também de virar um meio profissional. Aí ela vai estar sempre fazendo aquilo que ela gosta e fazendo com muita satisfação. Porque tudo na vida você tem que fazer com muita satisfação e amor. Ô, mestre, eu tava vendo aquela... o símbolo da tua equipe que é a lotus, a flor. Por que que você escolheu essa flor como símbolo da... Então, na verdade, a representação da flor da lotus, ela... no Oriente é muito forte essa representação, né? Ela representa que a pessoa mesmo nascendo pobre, nascendo num lugar simples ou com muita dificuldade, ela pode se transformar, ter aquela alquimia dela, né? Através da arte, do conhecimento, da dedicação, do trabalho, pra conseguir o seu lugar no sol, né? E a lotus faz exatamente isso. Ela nasce no lodo e ela resplandece em cima na superfície da água encontrando o seu lugar ao sol. Essa é a representação. É uma flor sagrada, né? Maravilha! Eu... E ela representa essa alquimia, essa alquimia do homem, né? E o jiu-jitsu faz exatamente essa alquimia, né? Ela ajuda a pessoa a se transformar. Mestre, diz aqui pra nós quem realmente é você? Quem é você? Eu sou um ser que o universo me deu o milagre da vida, de ter essa experiência, de ter esse aperfeiçoamento, fazer parte disso tudo e poder colaborar. colaborar de uma forma de poder aprender, ensinar e a gente ter essa consciência universal do que a gente está nesse mundo de uma passagem, né? A gente está aqui pra aprimorar o nosso espírito, pra gente poder entender melhor os grandes segredos do universo. Porque o Criador, o Supremo, ele... hoje a gente não entende muito, a gente faz, a gente sente uma essência, uma coisa que a gente é estimulado a fazer. Mas eu acredito que com essa lapidação, com esse crescimento, a nossa mente espiritual vai poder entender esse grande trâmite do Supremo Criador. que maravilha. Está aí, pessoal. Esse é o Moisés Murad. Como eu já apresentei, e ele também agora falou quem ele é. Lógico, né? De uma forma que 12, 13 perguntinhas sucintas, mas aí está uma pincelada de quem ele é. Essa é a ideia, tá? Dessa nova série. Em breve, aqui no canal, vão ter algumas delas. Então, é isso aí. foi um grande prazer. Muito obrigado pelo tempo. Padial, eu agradeço muito. Você está fazendo um trabalho muito bacana. E como eu te falei aí, falei para você, para o Fábio e para outros historiadores, vamos formar um trabalho anualmente, reunir esse grupo, fazer uma reunião muito importante para continuar e estimular esse trabalho de vocês, de pesquisa, de divulgação da história do Jiu-Jitsu, dos grandes mestres, porque isso só fortalece a nossa modalidade. Tá bom. É isso aí. A sede da Lótus em Santana, em São Paulo, eu recomendo que você vai dar uma passada lá. Eu acho interessante. Por favor, estamos aqui há 30 anos fazendo o que a gente gosta, o amor e dedicação. É isso aí, turma. Obrigado. valeu. Osso. Osso.